E hoje, no final da tarde, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome comentou os indicadores sociais do relatório de desenvolvimento humano produzido pelas Nações Unidas, que aponta a melhoria na qualidade de vida do brasileiro. A repórter Priscila Machado está ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, os dados do PNUD que mostram o IDH do Brasil são positivos e mostram avanços sistemáticos. Segundo ela, o país cresceu acima da média dos 187 países analisados. Ela disse que o relatório mostra, destaca a expansão do acesso a água e saneamento, investimentos em biodiversidade e o Brasil é citado como um país que diminuiu a desigualdade. Mas a ministra reclamou que os dados usados pelo PNUD não são os mais atuais e não mostram o reflexo de programas sociais. Segundo ela, o governo brasileiro já solicitou ao PNUD a utilização de dados mais recentes na elaboração do IDH 2012. Tem um dos elementos, que é o índice de pobreza multidimensional, que ele tem dados de 2006. Então ele não incorpora os avanços do programa Bolsa Família de 2007 para cá, os avanços da valorização da política de salário mínimo, da agricultura familiar, o Luz para Todos. É importante que a gente considere esses dados de 2007 a 2011 para que a gente possa, de fato, fazer jus a esse esforço do país em reduzir desigualdades. Obrigada, Jesus. Obrigada.